O capítulo 11 de Zacarias apresenta advertências àqueles que Deus confiou para que cuidem e apacentem seu povo, seu rebanho. As imagens que aparecem de árvores, madeira e pastores se referem à liderança do povo. Deus demonstra claramente que esses líderes se afastaram dele, quebraram a aliança e fizeram descaso ao cuidar do rebanho. Nos versos 1 a 3 é apresentada uma visão de juízo e este juízo não é esclarecido por Zacarias sobre a quem se aplica, quando se cumpriu ou quando se cumpriria. A primeira possibilidade é que a visão seja descritiva e se relacione ao juízo que os líderes e o povo tiveram que passar por conta de sua desobediência. A segunda possibilidade é que seja condicionalmente preditiva e que isso aconteceria caso os líderes e o povo fossem infiéis. A terceira possibilidade se refere a um juízo sobre a Assíria e o Egito, nações que aparecem no final do capítulo anterior, o capítulo 10. Mas o objetivo primário é destruir o orgulho de lideranças opressoras e contrárias aos propósitos de Deus. Verso 3. Nos versos 4 a 14 encontra-se a descrição do papel de um bom pastor, que é descrito como sendo o próprio Deus. Ele se propôs a pastorear o rebanho, tomando dois cajados, um com o nome de graça e o outro união. A palavra graça também pode se relacionar a algo agradável, aprazível e belo. A palavra união não é comum no Antigo Testamento, mas está relacionada ao objeto da corda, que pode ser utilizada para atar, amarrar ou unir algo. Ou seja, o pastoreio de Deus seria baseado em graça e união, beleza e unidade. O pastoreio de Deus seria agradável ao rebanho e não permitiria dissensões entre o povo. Mas Deus foi rejeitado por seu povo, quebrou o cajado da graça e o máximo que pagaram por ele foi 30 moedas de prata. A rejeição do povo a Deus foi a quebra da aliança e, em um ato simbólico, ele também quebra o cajado, simbolizando que não mais poderia conduzir o povo de maneira bondosa, pois eles o rejeitaram. O reconhecimento pelo que Deus fez por eles foi muito pequeno, apenas 30 moedas de prata, o referente ao preço de um escravo, de acordo com Êxodo. Após tamanha desvalorização, Deus quebra o segundo cajado, chamado de união, significando que haveria divisão da nação em Judá e Israel. Isso possivelmente se refere à divisão do reino do norte e do sul, com o embate entre Jeroboão e Jeroboão, após a morte de Salomão. Deus, então, apresenta o pastor que assume o rebanho, um insensato que terá sua liderança com princípios opostos aos princípios de Deus. Por fim, termina com uma admoestação com relação ao pastor que conduz o rebanho de maneira inapropriada. Amigos queridos, a verdadeira liderança cristã é baseada no serviço. Logo, trata-se de uma liderança servidora. Como você tem servido as pessoas em seu circo de influência? Como você tem influenciado sua família, vizinhos, igreja, escola e trabalho? Pense nisso com carinho. Tenha um ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau.